Música Pra você amigo ligado na TV Aramação, um grande abraço, falamos do campo pompilho Para as emoções da grande final da categoria sub-9 do torneio Dente de Leite 2016 Série Ouro Em campo, à esquerda do seu vídeo você vê a equipe da Coppe jogando toda de azul Do lado direito a equipe de Tocha Confecções O Tocha jogando com a camisa listrada em laranja e preto, calção preto meião, também laranja A bola tá rolando pra você ligada aqui na TV Aramação, essa é a grande decisão Você tá vendo aí na imagem, o pessoal trouxe bexiga, o pessoal do Tocha Confecções tá com o cabelo pintado de laranja É uma grande festa aqui no campo pompilho A equipe da Coppe chega pelo lado esquerdo Cobrança de tirinha de meta favorece a equipe de Tocha Confecções Vamos aproveitar esse comecinho de jogo, trazer quem tem à disposição as duas equipes A equipe da Coppe, do técnico Colete, que hoje tem o Gustavo Milani no gol com a número 1 Tem 17, o André, 3, o Tuco, 5, o Gigi, o camisa 62, o Giovanni, 12, o Gustavinho Camisa 20, o João Vítor, 10, o Marcos Camisa 7, o Moranguinho, camisa 21, o Otávio Camisa 4, o Tales, 9, o Vitinho, 11, o Coletinho E o 16, tem o 16, o China Todo mundo que hoje tá aí à disposição da equipe da Coppe Equipe de Tocha Confecções Tem hoje o Dani no gol com a número 1 Tem o Breno com a 10 Bob, tem a 17 15, o Cassinho 5, o Enzo Camisa 13, é o Fernando Camisa 2, o Gabi 3, o Gabri Camisa 12, o Henrique O outro camisa 12, o Biel Camisa 7, o JP 4, o Luca Camisa 11, o Pedrinho 9, o René E o 8, o Samuel Lá no gol O Dani, como a gente já falou, camisa número 1 Não dizia o de cabeça Bola batida pela linha lateral Mais uma vez, o arremesso favorece a equipe de Tocha Confecções Chega pra afastar ali a zaga da Coppe Brigou ainda pela bola Ela sobra ali pelo lado esquerdo Tenta sair pra cabeça do ataque, o René Essa bola vai sobrando ali pela linha lateral O arremesso favorece a equipe da Coppe Lá pelo lado esquerdo Pra comentar esse jogo, tá aqui do meu lado Reinaldinho Leiva Reinaldo, categoria sub-9 Chegou o grande dia, né? O dia que esses meninos tanto esperavam A grande final Entre Coppe e Tocha Confecções Festa tá bonita, né? O pessoal pintou o cabelo Bastante bexigas ali do lado de fora A festa tá bonita Agora é com eles dentro de campo Tudo bem, hein, Naldo? Tudo bem, Anderson? Olá, amigo da TV Aramaçã Grande momento pra essa garotada Nas primeiras, se não a primeira Decisão de suas vidas esportivas aqui no clube A festa tá muito bonita mesmo, olha É como manda uma grande final Tem torcida, tem bom jogo A galera incentivando as famílias presentes A equipe do Tocha Que passou a essa grande decisão Pela melhor campanha Empatou em 1x1 com o SM na semifinal Enquanto a Coppe ganhou de 2x1 do singular O jogo tem de muito equilíbrio Jogo de duas equipes que se conhecem bastante Vai ter realmente muita emoção por aqui Jogo final e vale lembrar Que quem ganhar aqui Este campeonato vai disputar Em dezembro a Supercopa Em jogo único contra o Payet Que foi o campeão no primeiro semestre Ou seja, tem muita coisa em jogo por aí É só o começo do jogo pra você Ligado aqui na TV Aramaçã Vamos chegando a marca de 4 minutos Sai jogando a Coppe Lá pelo lado esquerdo Juntinho ali na lateral Tentou sair pro campo de ataque o Gustavinho Levantamento que veio Tem um desvio ali no meio do caminho Faz abertura de bola pelo lado esquerdo Pisou na bola, acabou caindo ali O jogador da Coppe ainda insistiu no lance Tentou o toque de calcanhar O Vitinho Chegou batendo essa bola por campo de ataque Essa bola vai sobrando aqui Pelo lado direito Faz o levantamento Não conseguiu o domínio Se lamentou na sequência O arremesso favorece a equipe de tocha Confecções Fica a bola ainda em disputa ali pelo meio campo Otávio Fez o passo ali pelo meio O levantamento que veio pro campo de ataque Rebateu daqui de trás Afastando de qualquer maneira O Fernando Faz o domínio de novo A equipe de tocha e Confecções Tentou o levantamento pro campo de ataque O René Bateu pro alto Tentou afastar A defesa de tocha Voltou de novo com o René Chegou por baixo Travando a marcação da Coppe Acabou saindo pela linha lateral Mais uma vez E vale lembrar Anderson Que em caso de empate Teremos prorrogação de dois tempos de cinco minutos Se persistir esse empate Nos dez minutos Aí a equipe da tocha Será a declarada campeã Porque teve melhor campanha ao longo do torneio Tentou o levantamento pro campo de ataque Rebateu essa bola pela linha lateral Arremesso favorece A equipe da Coppe Aqui pelo lado direito E para a cobrança O João Vitor Recupera a posse de bola A equipe de tocha e Confecções Chegou disputando Dividindo essa bola Fez o passe pelo meio Chegou por baixo Para fazer o corte O Marcos O Marcos Quase conseguia chegar nessa bola Sobrando aqui atrás Rebateu De primeira Pro campo de ataque A defesa da Coppe Mais uma vez Batendo pro alto João Vitor Otávio Otávio Chegou ali por baixo Brigando Pela bola Conseguiu colocar ela ainda pra fora O Breno Chegou tocando de cabeça Essa bola pro alto O Fernando Aí o Breno Bom corte Pé esquerdo Tenta o levantamento Tenta o levantamento lá Pro campo de ataque Essa bola vai ficar Ali com o Gustavo Milani Quase sete minutos Desse primeiro tempo Nós vamos até 20 Rebatendo aqui de trás Afastar de qualquer maneira Do Fernando Ela vai sobrando ali Pelo lado direito A bola mais uma vez Saindo pela linha lateral Bola com o Breno Tenta dar um tapa ali pro meio Breno de pé esquerdo Ela acabou passando ali A esquerda do goleiro Se não me falha a memória Primeira finalização do jogo Em quase oito minutos Reinald É a primeira chegada Mais perigosa Agora o Breno Que é bom jogador No destaque da equipe do Tocha Dominou e bateu O goleiro foi muito confiante Ali pra deixar aquela bola passar Teve noção de espaço De onde estava E o jogo tá equilibrado Até aqui A equipe do Tocha Tem o Breno Esse jogador já mostrou Nas categorias Que sabe jogar Bom lateral agora A equipe da Coupe Passe no corredor Mais uma vez A bola Saindo pela linha lateral Tentando sair pro campo de ataque O Marcos Bateu essa bola lá pro campo de ataque E a bola saindo mais uma vez Em lateral Chegando a marca de nove minutos Deu de joelho ali O Tales Agora uma pegada um pouco mais forte Ali no meio campo O Bob Saiu reclamando Mas o Bob acabou acertando Ali o jogador da Coupe Acertou sim Falta O juiz tá bem em cima E tem a função também De educar De mostrar pra esses meninos Que não se pode reclamar do árbitro Que tem que ser leal Com o adversário também Tá saindo pro campo de ataque A equipe de Tocha Confecções Chegou pra fazer o corte Voltou Então o passo mais à frente Aí o Bob Tentou o lançamento de pé direito Essa bola que acabou saindo Pela linha lateral Mais uma vez Naldinho Leiva O que que tá faltando Pra essas equipes Chegarem mais no campo de ataque Pra criarem mais oportunidades Essa categoria Ainda as crianças Não tem tanta noção De posicionamento Eles vão ganhando isso Mas não tem muito Definido esse trabalho Portanto Vai mais ali No embalo No coletivo Naquele todo mundo junto Com a bola Tá faltando arriscarem Um pouco mais O chute Precisa chegar Um pouco mais perto Ali E já tentar Na tentativa de driblar De carregar a bola Aí vem quatro Cinco em cima E acabou ficando sem ela Os treinadores Tem que dar esse toque Pros meninos E tentar chutar O mais rapidamente possível Aí pode ser que aconteçam Chances de gol Somos a marca dos dez minutos Tô carimbando agora O Bob O chute vem de longe E a defesa Do Gustavo Milani TV Aramaçã TV que já nasceu campeã Campeonato Dente de Leite Oferecimento Colégio Arbus Cop McDonald's Colégio Singular Paillet Pantera Imóveis SM Marmoraria E tocha confecções Tentativa de jogada Era boa do Breno Agora a equipe médica Que do Aramaçã Vai entrando ali em campo Pro atendimento do Bob Que o Bob tomou aquela bolada No rosto Mas foi forte Não caiu Seguiu no jogo E agora vai jogando Aquela aguinha milagrosa Ali no rosto Foi forte a bolada Que deu no Bob Isso arde bastante Mas já prontamente Está atendido Está pronto para o jogo Segue o equilíbrio 0x0 por aqui Mais uma vez Para a cobrança de arremesso A equipe da Cop Levantamento lá Para o campo de ataque Subiu Teve um desvio No meio do caminho René bateu Para o campo de ataque Passou para todo mundo Sobrou lá com o Gustavo Milani Gustavo Levantamento Para o campo de ataque Mais o domínio Pelo meio Pedrinho Chegou afastando De qualquer maneira Aqui de trás O Gustavinho Essa bola que sobra lá Pelo lado esquerdo Muito levantamento Para o campo de ataque Vem mais um desvio É mais um arremesso lateral Doze minutos Você vai curtir Aqui na TV Aramaçã Final da categoria Assume 9 Do torneio Dente de Leite 2016 Série Ouro Então passa mais a frente Chegou afastando Aqui a defesa Volta de novo Tentou João Vitor João Vitor Foi até o fim Chegou afastando Chegou afastando Agora a bola Pela linha Para o lateral Prende essa bola Pelo lado direito Tenta chegar A equipe da Cop Fez o levantamento Lá para o comando ofensivo Vem o toque de cabeça Subiu o Breno Conseguiu ganhar Bate essa bola Para o alto O André Tenta sair Para o campo de ataque A equipe da Cop O jogo fica muito embolado Ali no meio campo Fica complicado A saída de jogo Perto ainda Na marcação O René Chegou batendo Essa bola Para fora A zaga da Cop O Anderson Isso que você dizia De ficar embolado É aquilo que a gente Estava comentando Nessa idade Eles ficam muito centrados Onde está a bola Não tem essa distribuição Ainda dentro de campo E o 21 da Cop O Otávio Que está aí com a bola Agora Já mostrou habilidade Agora com três marcadores Conseguiu manter Escondeu a bola Um jogador que tem ali Já uma qualidade Parece que deve jogar Futsal também Pelo lance que ele fez ali Que é de um jogador De futebol de salão Você que joga tão bem Em futebol de salão Sabe disso De vez em quando Eu me arrisco 14 minutos Devontamento lá Para o campo de ataque Escorregou no lance O zagueiro Um susto ali O Luca Foi para a bola Escorregou Deu sorte Que não tinha ninguém Da Copa ali Pertinho dele Vamos chegando A quase 15 minutos Desse primeiro tempo Por enquanto Nada de gols Zero a zero E mais uma vez O Giovani Dessa vez O lateral favorece A equipe De tocha Confecções O desvio de cabeça Ali no meio do caminho Essa bola vai sobrando Ainda Na intermediária Consegue recuperar A equipe de tocha Confecções Tenta sair Para o campo de ataque O René Abriu pelo lado direito Chegou por baixo Conseguiu fazer o corte O João Vitor Último toque Segundo árbitro Foi O jogador De tocha Confecções Subiu o André Tentou o desvio de cabeça Fica ainda No perde Ganha Chegou batendo Essa bola Para o campo de ataque Vem tocha Confecções Fez o corte Por dentro Ainda correu Mas não conseguiu Evitar a saída de bola Pela linha lateral O Pedrinho Os goleiros tiveram Pouquíssimo trabalho Nesse primeiro tempo Né Reinald É praticamente A bola não chegou Para eles Até porque As equipes não conseguem Passar da intermediária Porque está muito Embolado o jogo Para isso Precisa Tentar um chutão Para frente Arriscar o lançamento E um chute De mais longe Para quem sabe Conseguir aí Uma boa oportunidade E agora O Bob Acabou chegando Pesado Ali para cima Do Otávio O Otávio O Otávio Deu um grito Tentou chegar O Otávio Tentou chegar o ataque Mas ficaram As duas equipes Nas marcações Não passaram Nas intermediárias Por conta Da boa marcação E também por conta Do bolo Que eles fazem Ali com a bola Quem sabe Para o segundo tempo Possa colocar As suas equipes Não quis saber Afastar Voltou de novo Limpou o lance Dividiu A bola Ainda sobra Na entrada Da área Chega para afastar Defesa Sai Matrão Sai Matrão A bola Que ainda sobra A entrada Da área Tentou o chute Voltou de novo Pé direito Foi para o chão Sobrou lá dentro Da área Para quem sabe Abrir o placar Mas o jogo Já está parado Falta marcada Fica caído ali Vai ser atendido Agora pela equipe médica Do Aramaçã Jogadora da equipe Da Copa Quase 20 minutos Primeiro tempo Por enquanto Nada de gols 0 a 0 O time da Copa Tem Essa última oportunidade Passamos a marca Dos 20 minutos Otávio vem para a bola É de muito longe Mesmo assim O Otávio já mostrou A habilidade Mostrou que bate bem Na bola Quem sabe Para abrir o placar Nesse finalzinho De primeiro tempo Quem sabe O último lance Dessa primeira etapa São três jogadores Ali na barreira Barreira já formada Está autorizado Partiu Otávio No levantamento A bola ainda sobrou Chega para afastar A defesa Ficou essa bola ali Na defesa da equipe De Tote Confecções A bola afastada Mais uma vez Pela linha lateral Arremesso favorece Mais uma vez Equipe da Copa Segue Copa No campo de ataque Tentou o levantamento Ainda fica viva Em disputa Afastou a defesa Voltou de novo Tentou emendar o chute Carimbou a marcação E o Bob chegou para afastar Vai terminar o primeiro tempo Primeiro tempo 0 a 0 Copa ainda tenta mudar O placar Na primeira etapa A defesa de Tote Confecções Chegou para afastar Ela sobra ainda Pelo lado direito Aí o René Bateu para o alto Desio de cabeça Fica essa bola ainda Pertinho ali Da linha lateral Brigou Tentou sair para o campo de ataque Insistiu no lance O Bob perdeu No pé de ferro Chega a Copa No campo de ataque Abre bola aqui Pelo lado direito João Vitor João Vitor no levantamento Bola com muita força Acabou saindo direto Pela linha de fundo Vai terminar o primeiro tempo Aqui no campo Pompilho O momento é que a pita Encerra o primeiro tempo Zero para a equipe Da Copa Zero para a equipe De Tote Confecções TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã